O nosso trabalho de georreferenciamento do município veio só para nós criar um SIG, um Sistema de Informação Geográfica. Começou quando? A licitação aconteceu, se eu não me engano, em setembro do ano passado. Em outubro foi começado o trabalho de levantamento de todas as testadas dos terrenos do município. Foi medido e feito o levantamento de 100% das testadas das quadras do município. Esse foi o primeiro passo? Essa foi a primeira parte, a primeira fase. E esse trabalho já foi concluído? Já. Agora nós já estamos na segunda fase, que é uma implantação de marcos em cantos de quadra. O objetivo é nós digitalizar e materializar o alinhamento das quadras. O nosso município, pelo nosso plano diretor, a lei de 2006, o alinhamento das ruas, a menor bitola de rua era 14 metros. Nós hoje, através desse levantamento, a gente descobriu que, vamos dizer assim, quase 60% do município não tem a largura da bitola. Então, esse levantamento vai ser também para adaptar o plano diretor à realidade do nosso município. Esse trabalho, eu acho que nunca foi feito em Lagoa Vermelha? Nunca. Na verdade, o nosso objetivo é criar o sistema de informação geográfica, para futuramente, qualquer retificação de terreno, desmembramento, alinhamento, qualquer parte técnica ser realizada, amarrada nas coordenadas que o município está implantando agora. Também, aproveitando a oportunidade, eu quero pedir para a comunidade que esse alinhamento, esses marcos de concreto e essas chapinhas de metais que estão sendo implantadas nas esquinas, não precisa se preocupar que não tem nenhum prejuízo para o morador. Tem muitos proprietários que não estão deixando colocar as chapinhas, sendo que essas chapinhas, elas não ficam dentro do terreno, elas ficam no alinhamento da testada do imóvel. Então, não tem prejuízo nenhum. Qual é a previsão para a conclusão desta segunda etapa, Halley? Mais ou menos 30 dias vai ser terminado, todas as quadras, 100% do município serão marcadas e delimitadas com marcos de concreto e chapinhas de metais. Depois virão outras etapas. Com esse trabalho a gente também vai começar a atualizar o cadastro multifinalitário. Em cima desse levantamento, foi feito o levantamento, aproveitado o levantamento para Progevias, que está fazendo um trabalho via trânsito. Sim. Planejamento de trânsito no município de Lagoa Vermelha. Então vai ser aproveitado para muitas coisas.